A CIDADE NO BRASIL 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 É agora, hein? Acho que é um taco, hein, pai? Será? Não, não acostumam ainda Costumo com o de borracha Olha lá Não sei, pode ser, não sei Vamos ver, pode ser O teste vai ser agora, rapaz É! É um cavalo Não adianta, o cara acostumou com o taco Tá balançando aí o peito, não é? Tranquilo, galera, tem que ficar brincando Brincando mesmo Agora vou jogar Pra aguardar mesmo Para matar nós, né? Vamos lá, ai! Lá Lá Pai Ele tá deixando nós brincar, né? Legal, interessante Bom, dá pra gente brincar, pai Durou mais tempo Vamos lá Vamos lá Nunca vi a brincadeira, né? Mas quero ver o touro comer aí, pai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Vamos lá Acabou o jogo Vai, tá bandeirinha É pra ganhar, pô Sem jogar pra ganhar, né? É isso É isso, galera Então, Michael É isso mesmo, pai? Vai ser um jogo diferente Vai ter regras aí Vai ter as regras diferentes Pra ver quem tem mais concentração, né? Beleza Tamo aí pra ver, seu Zé Tamo aí, tamo junto Tchau